E ainda falando sobre polícia, a Polícia Civil fez hoje de manhã a reconstituição da morte dos dois jovens, o Jimmy e a Caroline, que foram assassinados no dia 23 de novembro do ano passado em uma edícula em Birigui. A reconstituição foi feita em duas etapas. A primeira teve a participação apenas da mulher, que está presa suspeita de envolvimento no crime. Segundo a polícia, ela apresentou os detalhes do que teria acontecido no dia em que o casal foi assassinado. Em seguida, foi a vez do homem relatar aos policiais o que aconteceu no dia do crime. A reconstituição durou cerca de duas horas. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Eduardo Lima, os suspeitos apresentaram algumas divergências entre as versões. O crime foi no dia 23 de novembro do ano passado. Os corpos de Jimmy Pereira da Silva, de 21 anos, e de Caroline Marques Batista Froes, de 20 anos, foram encontrados nesta casa de fundos, no bairro Parque das Nações, em Birigui. Os corpos estavam cobertos por um colchão, que ficou marcado de sangue. Os dois estavam sem roupas, enrolados em lençóis e tinham cortes profundos no pescoço. Jimmy tinha ainda outras perfurações de faca.